E aí galera, tudo bom? Adriano de novo aqui no canal, trazendo pra você mais uma Nerd ao Cubo Essa aqui é a Nerd ao Cubo número 51 Com a temática de legado Não é bugado, é legado E, bem, sem mais delongas, vou abrir já fazer esse unboxing rapidinho Mas antes, quero que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like Informe outras unboxes, outros assuntos, outros temas que a gente tem que trazer aqui no canal Enfim, sem mais delongas, vamos lá pessoal Ó, abrindo aqui, logo de cara aqui já temos aqui, spoiler box Caixinha temática internamente do Stan Lee Ó, spoiler Revista spoiler 51 Julho de 2019 Primeiro item, olha, primeiro item que já me chamou a atenção Na caixa, na caixinha dos cavaleiros É o cavaleiro de Pegasus Ah, não é uma caixinha não, pessoal, desculpa, já descobri o que que é Deu uma, ah, puxa aqui Ela é uma luminária, uma lumináriazinha LED do Ceia, né, do cavaleiro de Pegasus Interessante Temos aqui uma propaganda de... Conte e cola Conte e cola Conte e cola, você conta, não sei, não consigo pensar um trocadilho pra isso aqui Olha a propaganda, deixa aqui no pintinho Pois veio a camiseta Camiseta de sempre Qual que é a temática da camiseta, pessoal, vamos ver O que que é a camiseta aqui Deixar aqui do lado Deixa eu ver ela Ah, ela é de Assassin's Creed Assassin's Creed Origins Que é com temática do farol de Egito e tudo mais Bem legal a camiseta, cara Da hora Vamos ver o que mais veio aqui Olha essa aqui, legal, hein Uma placa Pra quem não ganha essa placa É a placa que está Não tenho certeza Vou até conferir aqui na spoiler box Spoiler box não, né Spoiler Tirar a dúvida Ver se é o que eu estou pensando Que é A placa do DeLorean Do De Volta pro Futuro Deixou a placa É, sim, de fato É a placa do DeLorean Do De Volta pro Futuro Bem legal esse aqui O que é isso aqui? Adesivinhos resinados de pokebolas Bem útil isso aqui, mas tudo bem E por último Sem mais delongas Com HQ Volume 4 do Flash Isso aqui é bem aleatório, cara Volume 4 Já me fez no volume 1 Das histórias Esse foi o volume 4 Acabou o unboxing E foi isso, pessoal Basicamente que veio Na edição 51 De Julho de 2019 Da Nerd ao Cubo Certo, pessoal? Espero ter curtido mais esse vídeo Mais esse unboxing Espero que se inscreva no canal Deixe seu joinha Deixe seu comentário Deixe seu like E vou ficando por aqui Até a próxima, galera Fui nessa E vou fic학 Eu vou fic Deixe seu like E vou fic sensacional E vou ficando por aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho